E aí, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo coração. Ei, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo coração. Arruma a mala e põe o pé na estrada, pra levar a mensagem do meu Salvador. Em qualquer cidade ou sertão, convoado ou estado, me chama que eu vou, levando este evangelho, que liberta e restaura o pobre pecador. Eu canto e sou feliz, porque Jesus Cristo me salvou. Ei, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo coração. Ei, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo coração. Tem gente que fala de mim, pelo meu jeito humilde de louvar, mas eu não tô nem aí, pois caí na graça do Senhor, eu clamo e ele me atende, e realizo os desejos do meu coração. Ei, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo coração. Ei, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo coração. É melhor subir humilhado e descer exaltado pelo Criador, do que subir exaltado e descer humilhado pelo opressor. Eu sou apenas um missionário, que prega o evangelho do meu rei Jesus, porque grande é só aquele que venceu a morte lá na rua de cruz. E aí, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo coração. Ei, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo coração. Ei, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo coração. Ei, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo coração. E aí, Nordeste, e aí, Sertão, aqui é o varão de fogo, levando a palavra a todo